A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? No Média Saúde, a gente surfa na onda da saúde. Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Santos Filme Fest, Festival de Cinema de Santos, nosso convidado hoje dispensa apresentações, né? Sérgio Manberti, um grande ator de teatro, cinema, televisão, e que lançou recentemente sua autobiografia, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, em parceria com o jornalista de seu, Alves Júnior, livro publicado pela Sesc Edições, né? Editora do Sesc, faz um trabalho incrível. Sérgio, é um prazer falar contigo mais uma vez, né? Sou teu fã, acho que todo mundo está acompanhando a gente aqui também. Como é que é ter a vida contada num livro? Como é que foi? Eu vi que foram vários encontros de quatro horas de duração com o seu para registrar essa trajetória esplêndida, né? Que ainda vai render documentário também, a gente já vai falar disso, mas eu queria que você começasse falando como é que foi compilar essa trajetória tão grande num livro de trezentas e poucas páginas e tal. Olha, André, eu ia completar 80 anos de idade em abril de mil novecentos e, de novecentos, não, de dois mil e trinta e nove. Não. Dezenove. 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 E de trinta e nove é meu ano de nascimento. É. E eu achei que era ocasião que eu tinha muita coisa para contar, né? Eu acho que esses depoimentos são muito importantes, André, porque eu não estou contando só a história da minha vida, eu estou contando a história de uma época e muita gente envolvida, né? Então, eu tenho um monte de tempo em Santos, até os dezessete anos. Depois, eu voltei várias vezes para Santos, aí vim para São Paulo, aí morei no Rio, logo no começo da carreira. Depois, eu fui para Brasília, em 2003, convidado para fazer parte do governo do Lula. Achei que eu ia ficar quatro anos, né? Fiquei doze. Eu passei seis anos no governo do Lula e depois ainda mais o governo da presidenta Dilma, né? E fazendo uma série de coisas e tal. Nesse período, eu comecei a conjecturar realmente de como que eu iria fazer isso. Mas eu não tinha tempo, não tinha tempo, trabalhava muito e tal. Então, na verdade, eu fui, de uma certa maneira, tentando montar, através do meu currículo, uma espécie de espinha dorsal, para, a partir disso, fazermos uma história contada, mas a partir da minha experiência no teatro, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar nessa história e tudo, mas eu não saía do lugar. Toda hora eu achei que eu estava esquecendo alguma coisa, entendeu? E aí eu falei, sabe quando é que vai ficar pronta essa biografia? Nunca. só depois que eu morrer. Aí eu vou fazer transcrita por um espírito. Psicografada. Psicografada. Olha, vou te contar. Mas aí eu comecei a perceber... Algumas pessoas me deram até esse conselho. Sérgio, se você não tiver uma pessoa para trabalhar com você, você não vai conseguir realizar isso. Entendeu? Aí eu fui convidado para fazer uma entrevista com o Dirceu Alves Júnior, que era o crítico da Veja, na sede da Vejinha, lá em São Paulo. E aí eu vi que ele tinha acabado de escrever um livro sobre a vida do Elias Andreato. E eu gostei muito. Eu já achava ele um ótimo crítico. E eu gostei muito da maneira como ele construiu essa biografia, André. Aí eu falei, não. Eu vou... O meu filho estava comigo. Eu falei, o que você acha da gente convidar o André? A gente já saindo da Vejinha, não é? Aí o Carlinhos, que é bem objetivo, então vamos falar com ele agora. Ele já está em cima da hora. Aí voltamos lá e falamos, Ei, Dirceu, que tal? O que você acha de você ajudar o Sérgio e coassinar a autobiografia dele? Ele adorou a ideia. E aí começamos a trabalhar, então, em função dessa espinha dorsal. Então, são dois anos de trabalho. E foi maravilhoso, porque eu comecei no ano de 2019, eu estava fazendo uma viagem pelo Brasil com o panorama visto da ponte de norte-sul e com o visitante do Sr. Green. E ainda no meio, eu fui convidado para me apresentar em Moscou, visitando o Sr. Green. Três apresentações no Teatro Mayakovsky. Claro, são pequenas interrogações. Mas aí eu já comecei a trabalhar com o Dirceu, gravando duas vezes por semana, quatro horas por dia. Começou a funcionar. Foi maravilhoso. E no meio disso ainda fiz uma exposição de colagens, que é um trabalho que gosto muito de fazer, que fazia muito tempo, porque eu não me dedicava. E apresentei isso logo depois que eu voltei de Moscou na Galeria Regina Boni Flutuante, que é a Galeria São Paulo Flutuante da Regina Boni. Foi um sucesso. Bom, então, terminei essa fase e aí eu fui convidado para fazer... Estava em fase de revisão do texto e já pensando em deixar ele pronto para entrar no prelo. E aí eu comecei... Então, ensaiou uma nova peça, que foi o Ovo de Ouro, que se passa na Segunda Guerra Mundial. era o Zonderkommando, que eram os judeus que eram obrigados a colaborar com os nazistas na hora de colocar as pessoas, quando elas desciam dos trens, nos campos de extermínio, e eles preferiam que fossem judeus, porque as pessoas não iam desconfiar. Então, era um trabalho meio barra pesado, entendeu? E a peça era muito interessante, escrita por um jovem autor chamado Lucas Paque, que também era ator principal da peça, com direção do Ricardo Graçom. Aí eu fiz durante... Eu fiz de novembro até fevereiro. Primeiro no SESC, foi um sucesso... Santo Amaro. Foi um sucesso. e, em seguida, comecei a ensaiar um espetáculo dirigido pelo Rui Porteza e Marina Tenório, que iria estrear no SESC Anchieta. E aí veio a tal, às vésperas de estreia, a tal da pandemia. E eu não conseguia. Então, fiquei ali achando que ia durar um mês, isso aí, dois meses. A gente não tinha ideia, né? Não. Lá se vai um ano e pouco já. A gente achou que, no máximo, ia durar alguns meses. Aí durou um ano. Aí falamos assim, bom, agora o ano que vem termina. Qual? Como termina? Estamos na segunda, terceira, quarta onda. E um governo politicamente muito complicado. Então, fiquei aqui nesse processo de espera de um momento seguinte. Mas aí participei de muitas lives, participei de edições de teatro e online. Inclusive, a peça do Rui e da Marina, vocês fizeram a versão online, que a gente até fez online. A versão online, que a gente tinha que ter a contrapartida para o SESC. E não parei um minuto, porque assim que terminei isso, o livro ficou pronto e eu entrei na fase de lançamento. Então, um monte de lives de lançamento. Entendeu? E aí eu tive uns probleminhas aí de saúde muito inesperados. Primeiro, eu tive um probleminha de próstata e não conseguia urinar. Aí fiz uma pequena cirurgia, nada especial. Deu certo, tudo bem. Mas, enquanto isso, eu fiquei durante três meses de sonda. mas continuei trabalhando. E aí eu tive... Comecei a ter umas dores aqui na coluna complicadas. O problema era o seguinte. Eu tive uma distensão aqui do meu ventre porque, de repente, eu tinha que fazer uma cirurgia de uma hernia umbilical e eu fui deixando aquilo passar o tempo. De repente, fui surpreendido. Eu não conseguia evacuar porque a hernia encarcerou e encarcerou uma parte do meu intestino delgado e aí não conseguia evacuar. Eu fui ao Prevente Sênior, que é o meu plano de saúde. Aí me encaminharam para o centro cirúrgico. Eu cheguei lá, é o tal do Hospital Dubai. Lá e no... É maravilhoso. Aliás, quero elogiar muito. É muito acessível e é um atendimento espetacular e não explora a gente e fica de acordo com o que a gente pode pagar. Entendeu? E aí falei para o médico assim, é, parece que eu tenho que fazer uma cirurgia, não é, doutor? Não sei se... Aí ele falou, pode ir para o quarto que você vai entrar na faca agora. e fiquei lá quase três horas na mesa de operação. Claro, tive que fazer a recuperação e tudo isso. Não podia me locomover. Fiquei um mês no hospital. Aí eu falei, puxa vida, vou ter que fazer aquele trabalho de recuperar a marcha de novo. que eu tinha tido em 2016 um problema com essa recuperação de marcha, entendeu? Por causa de uma 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 que eu tive. E que é um encavalamento do do disco, da coluna, da quarta e da quinta veste. Dessa vez eu tive que fazer por causa da operação da cirurgia. e já estava bem adiantado quando de repente agora surgiu uma nova de SIT. Aí tomei as medicações, se toma muito antibiótico e tudo, já estou de novo na recuperação e já fazendo planos de poder participar de montagens. E como eu não estou podendo lançar online, aliás, a não ser online o meu livro, agora, recentemente, no dia do meu aniversário, o livro ficou pronto e a gente começou, então, a mostrar o livro. Eu vou mostrar para vocês. Aproveita e mostra para a gente. A gente. Olha que edição bonita. Está lindo. São 378 páginas. Sérgio Mander, senhor do meu tempo, trabalho a quatro mãos com o Dirceu, que, se não fosse o Dirceu, não conseguia fazer. E, graças ao SESC também, graças ao professor Danilo Miranda, a Isabel Alexandre e toda a equipe. E aí, agora, recentemente, até foi no dia 28, agora, nós fizemos o lançamento oficial numa live com o professor Danilo e com o Dirceu. Mas, na verdade, a gente já vinha fazendo lives já há um bom tempo. Eu fiz uma live com o Pedro Bial, foi a primeira live e até agora não foi para o rato. Mas aí eu tenho feito live praticamente todo dia, às vezes até duas vezes por dia. Entendeu? E contando um pouco dessa minha trajetória, e eu consegui, viu, André, uma resposta muito boa por parte dos leitores. O livro tem um prefácio da minha amiga Fernanda Montenegro. Gilberto Gil também assina... Gilberto Gil assina a orelha e o professor Danilo faz uma espécie de apresentação do livro. Olha, tem sido um prazer enorme. É, primeiro, as pessoas que leem o livro todas se sentem fazendo parte do livro. E também as pessoas que não fazem parte, elas, de uma certa maneira, embora muitas vezes elas não tenham vivido aquelas situações, elas acabam conhecendo aquelas histórias. só que conhecem com mais detalhes, entende? Então, está um processo tão rico, tão maravilhoso, e eu tenho conversado tanto, com tantas pessoas, você... Isso já é o terceiro mês, e você é nosso conterrâneo, André. Eu fiz uma live de um ciclo que o Sesc está fazendo para homenagear os 111 anos da Pagu. E eu fui amigo da Pagu desde os 14 anos. Nossa, foi linda essa live, foi maravilhosa. Cada vez se descobre coisas novas da Pagu, documentos, livros, poemas, desenhos. Eu não sabia que ela tinha... Ela fazia HQ, entendeu? Histórias em quadrinhos, não é? Sérgio, qual a importância de Santos na tua vida, na tua formação cultural, tem o peso das... Como é que... Ah, Santos é a minha origem, não é? Santos era uma cidade muito politizada, então eu morava numa rua onde os estivadores, todos de esquerda, moravam ali, entendeu? eu fiz o primário numa escola que já ensinava inglês, meu pai, o Cláudio também fez lá, meu pai era diretor, ele trabalhava com café, era diretor do Internacional de Regatas, ele cuidava de toda a parte de recriação do clube. né? O papai era um grande esportista e tudo, remava, ele tinha, teve uma carreira grande como esportista enquanto ele era jovem, né? E mamãe era uma... era formada em Normali, como Normali, na escola normal José Bonifácio, primeira turma de normalistas de Santos, então a gente começou, eu comecei ali, eu tinha quatro anos e nasci em plena Guerra Mundial, então isso, para mim, foi uma experiência de Santos um porto, então nós tínhamos, nessa época, nós tínhamos que fazer, vamos dizer, à noite, blackout nas casas, entendeu? Era assim como se a gente estivesse convivendo diretamente com a guerra e aí tinha um clube chamado Clube de Expansão Cultural onde se apresentou Vila Lobo, se apresentavam pianistas como a Ana Estela Schitt, a Yara Bernetti, era papai e mamãe eram sócios, além disso, além do internacional, e eu comecei a estudar nessa escola que chamava Instituto Anglo-Americano, que era ali da na costa, não sei se você chegou a conhecer ali, e o meu irmão também, depois eu fui para o Canadá, o meu irmão foi para o Tarquínio Silva, entendeu? Então, o Canadá era uma ilustre escola, não é? Foi um celeiro de talentos também, não é? Grande celeiro de talentos, grandes professores, talvez, talvez, nessa época, fosse um dos três, uma das três escolas ginasiais de primeiro e segundo grau melhores do Brasil, não é? Para você ter uma ideia, eu saí lá falando francês, não é? E eu tinha um grande amigo que faleceu esses dias, que foi o cara que entrou em primeiro lugar no exame de admissão, não é? eu entrei em décimo lugar, eu era um ótimo aluno, entendeu? E passamos a vida juntos, não é? E aí eu falei, ele fazia teatro na Aliança Francesa, e aí eu comecei, então, a fazer teatro também na Aliança Francesa, convidado por ele, mas aí eu falei assim, ai, vamos fazer escola de arte dramática? Ele falou, ai, Sérgio, eu não consigo, não dá, o curso de medicina é complicado, eu ia fazer arquitetura e escola de arte dramática, mas o teatro é muito ciumento, então, acabei ficando só com o teatro e aí comecei, eu cabulava as aulas do cursinho e comecei a ver os grandes espetáculos que chegavam com as companhias estrangeiras italianas, francesas, via DIT e Piaf, olha, foi assim uma verdadeira escola, São Paulo era um grande centro cultural, né? E finalmente eu fiz exame para EAD e entrei, e a Pagu era minha amiga de infância, então, a Pagu estimulou o Plínio, estimulou o Cláudio, foi quem descobriu o talento dramático do Plínio, quando o Prínio escreve Barrela e Santos era isso, era esse grande celeiro cultural, entendeu? Ela fazia parte de um clube de poesia, eu também passei a fazer parte desse clube de poesia, éramos sócios do Clube de Cinema de Santos com o Morrice Leijar, entendeu? Então, era uma maravilha, Morrice era outra escola, né? Também, tudo, um monte de comunista. Esse ano é o centenário do Gilberto Mendes também, que é o nome... Ah, o Gilberto foi um grande amigo, foi uma pessoa assim, excepcional, que talento, né? e pena que ele não conseguiu chegar vivo a essa idade, mas talentosíssimo, né? E grande amigo da gente também, ele nos prestigiava a nós, adolescentes, entendeu? E você mora onde em Santos, André? Eu cresci no BNH, ali na Aparecibe, atualmente eu moro na Arturacis, na rua que o Gilberto Mendes morou nos últimos anos, aqui perto do Canal 3, aqui. Sei, mentira. Eu morava na Vila Matias, na Almeida Moraes, mas eu não morei sempre lá. Primeiro, eu nasci na Manuel Turinho, mas na Beneficência Portuguesa, nas mãos de uma parteira, porque ainda não tinham os médicos obstetras, então eu nasci nas mãos de uma parteira. E ali, assim, na Beneficência Portuguesa, eu ia, volta e meio, ia lá visitá-la, sabe? E é uma outra visão de mundo, né? E aos pouquinhos eu vou lembrar o nome dela. mas, olha, Santos era uma coisa espetacular. Tinha que estudar muito, e aí, quando eu vim para São Paulo, eu já estava muito preparado, porque eu comecei a ler com quatro anos de idade, André. Logo de cara, eu comecei lendo os contos dos Grimm, aqueles contos tradicionais, em seguida, ali, Monteiro Lobato, e eu li HQ também, claro, imagina, todas as pessoas da minha idade, Capitão Marvel, Super-Homem, tudo aquilo que era mais dessas fantasias espaciais, né? E aí pensei, comecei a pensar o que eu ia fazer um dia, né? Aí, no Canadá, tinha uma biblioteca maravilhosa. Com 11, 12 anos, eu comecei a ler os russos, comecei a ler Tolstói, Dostoiévski, Kafka, Kafka já um pouquinho mais tarde, entendeu? E aí, no Canadá, quando eu passei por colegial, nós tivemos um curso de filosofia com Itajiba. Nossa, era um professor maravilhoso. Todo mundo se apaixonou por ele, porque ele era brilhante, era um homem que deu uma formação, que deu um sentido para a vida da gente, entendeu? Nos ensinou a organizar o pensamento com os... com os... com os... com a lógica, né? com... temos... a lógica já como método de estudo, né? Então, quando eu vim para São Paulo, eu já vim com toda essa formação, com toda essa bagagem, entendeu? Chegou aqui a Escola de Arte Dramática, o doutor Alfredo disse que Itapagu estava fazendo, inclusive, o curso da Escola de Arte Dramática. era um verdadeiro curso universitário. Eu frequentava as universidades, Maria Antônia, entendeu? E... eu conheci os grupos de teatro amador que tinham na Politécnica, na Faculdade de Filosofia. a gente ia para a porta do municipal, cantava os porteiros e víamos as grandes companhias de teatro, esse negócio todo. Então, eu fui alargando os meus horizontes, né? E, ao mesmo tempo, também, tendo os... me iniciando, né? O ofício do teatro, né? E aí, eu tive grandes bestas já como que vinham do teatro italiano, como o Gianni Rato, como o Alberto da Versa, que foi meu grande mestre. Eu trabalhei em muitos espetáculos dirigidos por ele. E essa amizade ia se complementando. Ele, de repente, chegava no fim de semana, todo mundo gostava de vir para Santos, eu trazia todos para a casa do meu pai, entendeu? E passávamos os fins de semana na praia, mas sempre conversando de teatro. E aí, eu fui tendo uma experiência absolutamente fantástica. Aí, conheci o Abu Janra já quando eu estava acabando a Escola de Arte Dramática. Ele tinha acabado de chegar de chegar da Europa, ele, claro, via Zimbinski dirigindo Castilda, via ele fazendo luz, entendeu? O papai trouxe Procopio Ferreira para o Internacional. Olha, era uma formação muito densa, muito densa. e aí, eu me lembro quando eu estava no quarto ano da Escola de Arte Dramática, veio Vitório Gasman, que era considerado um dos melhores atores do mundo, e o Daversa tinha sido padrinho de casamento dele. E uma noite, ele trouxe a Orestes, trouxe um repertório maravilhoso. E uma noite, depois de representar, nós fomos para a casa do Daversa, a esposa do Daversa era uma grande dama do cinema argentino, uma mulher muito bonita e tudo, e muito ciumenta, porque o Daversa era apaixonado pela Natália Timber. Então, ela me procurou, falou assim, Serginho, me diz a verdade, o Alberto, ele está namorando, sabe? E eu falava, não, isso é uma relação puramente... Mas o Alberto Daversa era um italiano de um metro e noventa e tantos, entendeu? E as mulheres se apaixonavam por ele porque ele era sei lá, uma cultura viva, né? E Natália teve um longo caso com ele, né? A Natália vinha da experiência dela com o grande diretor francês, Jean-Louis Darro. Entendeu? Então, nossa senhora, eram só coisas muito... biscoito fino, né? E aí isso tudo foi me formando, me moldando. E o Daversa falou assim, olha, eu sou muito amigo do grande diretor Luquino Visconti, que foi meu colega de Academia de Roma. e você é o tipo de garoto que ele adora, que você é bonitinho, é culto. Ele dirigia muito o Alandelon. Ele já me cuturcando para mim ir para os braços do 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 e eu vou escrever para o Luquino. Ele vai se apaixonar por você, porque você é muito inteligente, você é um grande ator. E aí eu me entusiasmei com a ideia, mas depois eu vi uma série de atores brasileiros que estavam voltando para o Brasil depois de uma vivência europeia. Eu via que eles não eram mais franceses nem europeus e, ao mesmo tempo, também não eram mais brasileiros. e eu estava muito envolvido já com política. Entendeu? Aí me inscrevo no Partido Comunista e começo a militar loucamente, a gente já pensando em fazer um Brasil mais justo, mais próspero e mudar essa afeição colonizada do Brasil. toda a minha geração fez parte disso. Estudamos num colégio de esquerda, aí eu conheci o Prestes e tive, eu conheci grandes expoentes, eu morava numa rua que é na Uelha Moraes, que moravam vários estivadores, e você sabe que Santos era considerada cidade vermelha. Cidade vermelha. Então, olha, você veja que tudo conspirou para que eu iniciasse uma longa militância nos partidos de esquerda, né? E aí, eu abujam a checa da Europa, eu estava terminando o meu curso na Escola de Arte Dramática e ele falou assim, eu vou montar um grupo, ele estava dirigindo Cacilda e Valmor, e quero que você venha fazer parte desse grupo, junto com Berta Zema, com Emílio de Biasi, com Lauro César Muniz, e aí, realmente, primeiro, eu fiz Direção do Abujam, Antigo na América, uma obra escrita por Carlos Henrique Escobar, que era filho de Calipso Escobar, que morava em Santos, que era uma figura também extraordinária. Então, eu, Plínio e o Cláudio passamos a ser muito amigos, porque a mãe do Plínio, como a minha mãe também era professora, aí a minha mãe chegou e falou assim, a mãe do Plínio, ai, meu Deus do céu, não me lembro o nome dela. Agora, meus filhos resolveram fazer teatro, eu tenho orgulho deles fazerem teatro, mas é uma vida muito instável, num país como o nosso, que a cultura é tão subestimada, eu fico com medo de eles terem uma vida difícil, espero que eles possam casar, ter filhos, como é que vai ser isso e tal. Estou preocupadíssima. Aí, a mãe do Plínio falou assim, pois põe as mãos para o céu, porque o meu decidiu ser ator circense. Aí, eu fui para estudar São Paulo para estudar arquitetura e escola e teatro e o Cláudio ficou em Santos, saiu da terceira série ginasial, eu falei para a Pagu, Pagu, pelo amor de Deus, toma conta do meu irmão aí, que minha mãe está louca, enlouquecida. Aí, eu falei para o Cláudio assim, então, Cláudio, como é que está sendo a sua experiência com o Pagu? Ele falou assim, ah, Sérgio, eu estou fazendo primário, ginásio, colegial, estou me formando. É verdade. E o Cláudio teve uma ótima formação em três, quatro anos, a Patrícia fez do Cláudio uma pessoa estudada, Cláudio Lendo, claro, não tinha a educação formal, que ele fazia no domínio do Tarquísio, mas passou a ser uma pessoa muito ilustrada também, como o Plínio, né? Aí o Plínio escreve Barrela e Patrícia elogia Barrela. Depois ele escreveu Caminhada de um Homem, não me lembro, como era? Bom, não lembro o nome agora, mas aí a Patrícia não gostou muito desse texto. Aí os dois tiveram uma polêmica através de jornais, ela escrevia crônicas, na tribuna, Romara Lobo, e, gente, nós até nessa live que fizemos, ela teve vários pseudônibus, mas não eram pseudônibus, era com o Fernando Pessoa, ela tinha heterônibus, heterônibus, era uma coisa extraordinária. E cada vez que a Pagu foi uma revolucionária casada com Osvaldi, ela era de uma família super tradicional, os Galvão de França, era de São João da Boa Vista, e era neta do santo, do Frei Galvão, entendeu? Claro, foi muito perseguida, ela, num determinado momento, se desliga do Partido Comunista, ela não concordava com aquele centralismo democrático, muito rígido, mas continuou sendo uma revolucionária, uma trotskista, foi presa durante quatro anos no Estado Novo, torturada, então, um dia eu saio na porta da minha casa tem uma mulher encostada num muro, tinha uma mulher com uma personalidade muito especial, ela estava com um sapato bordô de pulseirinha, salto alto, uma saia verde escuro, de um tecido assim, mais denso, de um tecido pesado, pesado, uma camisa de seda, uma blusa de seda de cor conhaque, cabelo penteado com uma colete, a grande atriz francesa, com um batom negro, as unhas negras, e fumando no meio da rua, entendeu? A minha mãe falou, eu falei, mãe, que é essa mulher? A minha mãe falou, mas, Sérgio, é melhor você não se aproximar dela, ela é a comunista que se mudou para cá. Aí, claro, que eu fiquei fascinado por ela e indo para assistir ali no Bandeirantes, na Avenida na Costa, um filme no Cine Clube do Maurice, que também era um comunista francês. Como é que eu ia poder fugir da militância de esquerda? Aí, eu já abordei a Pagu, aí ficamos amigos. Agora, a Pagu nunca me disse que ela era a Pagu, só fui descobrir que a Pagu era a Pagu, que o Geraldo Galvão chamava ela de Patinha, né? Até o neto dela, agora, nessa live que nós fizemos, chamou ela de Pate, entendeu? E até que eu descobri que ela era a Patinha e que ela era a mãe do Rudá Andrade, que eu conheci lá na Cinemateca Brasileira. E falei para o Rudá assim, Rudá, você é filho da Pagu, que honra, eu sou um grande amigo da Pagu, ela é a minha amiga desde os 14 anos e tal, eu adoro ela e tal. Aí ele falou assim, pois eu não. Eu levei um choque, como que o filho da Pagu não pode, não gostar? É porque ele não se conformava que ela tinha abandonado ele quando era pequeno ainda, para fazer uma grande viagem pelo mundo como jornalista, onde ela visitou até a China, logo depois da Revolução Chinesa. E ela recebeu das mãos do príncipe imperial um saquinho com sementes de soja. Ele diz para ela, isso é para você matar a fome do seu povo. Quem trouxe a soja para o Brasil foi a Pagu. Mal sabia ela que a soja ia se transformar no agronegócio. Com certeza. Sérgio, a gente vê nessa discussão toda, esse momento que a gente está vivendo, às vezes tem gente que fala que o artista não tem que falar de política. É possível dissociar a arte da política? Elas não estão meio que conectadas? Como é que você enxerga esse tipo de discussão? Faz parte do mesmo universo. Se a gente pensar em função da Grécia Antiga, como é que você vai falar das tragédias gregas e da polis sem falar de política? Entendeu? De pensadores como Sócrates, como os grandes autores dramáticos sófragos, sempre a política está envolvida ali. Porque a gente tem dois aspectos. Tem a política partidária, que nem sempre você pode ter feito a escolha certa, e tem a política do ponto de vista ideológico, das raízes realmente sociológicas, entendeu? De todo esse universo que você tem que, de uma certa maneira, absorver para poder você também entender qual é o seu contexto. contexto, então, me parece que é impossível que política, e particularmente o teatro, como ele é muito próximo da realidade, ele tem um conteúdo político muito forte, entendeu? Tanto que Bertolt Brecht faz do teatro uma grande obra política, e tudo. Então, tudo isso eu acabei integrando na minha vida pessoal. Conheci todos os grandes de vanguarda, conheci todas as teorias. O Abu Janra nos inicia, porque ele tinha feito um curso no Berliner Ansamber, então, ele conhecia a obra de Brecht e conhecia também a obra de Roger Planchon na França, que trabalhava com os operários no interior da França. Então, tudo isso foi fazendo parte... Aí a gente começou a fazer teatro nas ruas, nas praças. Eu comecei a trabalhar logo de cara, como te falei, com a Rô de Cobar e o Abu Janra. Depois fundamos o grupo Decisão, onde a gente faz Frente Overruna do Lope de Vega, depois fizemos Terror e Miséria do Terceiro Reich, fizemos Os Fuzis da Senhora Carrar, fizemos O Inoportuno, que era uma obra do Pinter. Foi o meu primeiro grande sucesso. Entendeu? E eu terminei esse espetáculo praticamente eu terminei de compor esse personagem às vésperas da estreia graças ao Fawzi Arape. Eu não conseguia, eu tinha feito tudo de acordo com as regras e tudo, mas não conseguia vislumbrar o personagem. O personagem não baixava, ele estava construído ali, mas não baixava. aí o Fawzi falou assim, posso te dar uma dica? Você está procurando esse personagem fora de você. Quando o público abriu o programa, vai estar lá, Sérgio Mabert faz make. Entendeu? Então, você não precisa fazer nenhum esforço para ser o make. Você já é o make por definição. Falei, Fawzi, que é isso? E aí? Mas aí depois, logo em seguida, eu entendi. Nós fizemos um ensaio e o Miki aparece e foi o primeiro que ganhou o saci, que era o prêmio do Estado de São Paulo, junto com o Paulo Altran. E aí começa uma carreira muito longa. Aí eu vim para o Rio de Janeiro para fazer eletra. Nós fizemos o Inoportuno, fizemos o Patinho Torto, que era sobre o universo trans, feito, escrito pelo Coelho Neto. E, em seguida, nós fizemos eletra com Glaucio e Rocha. Outro grande monstro sagrado também, uma mulher de esquerda. Nessa época, eu tinha conhecido já no TBC, no final do TBC, Fernanda Montenegro. que se tornou a minha musa junto com Cacilda, com Glaucio e Rocha. Entendeu? E, desde então, somos grandes amigos. E aí eu vi a Fernanda construir a sua carreira com o Teatro dos Sete e vim ao Rio de Janeiro assistir um espetáculo. Ela me deu os ingressos, depois saímos para jantar. Ela pagou o nosso jantar junto com o Fernando Torres. E, quando acabou, ela falou assim, bom, agora nós vamos ensaiar o grande teatro num saguão que tem aqui em cima da cantina. aí eu subi lá para ver o ensaio do grande teatro do Pi, não é? Aí eles ensaiaram até de madrugada, foram para casa, aí no dia seguinte, domingo, dois espetáculos. era um trabalho realmente de operários. Nós passávamos o tempo inteiro trabalhando, ensaiando, e aí a oficina já tinha sido fundada, aí o TBC se submerge, e desse TBC surgem as grandes companhias, Tônia Carreiro, Tcheliotran, Cacilda Becker, então vai havendo essa transformação, esse alargamento do teatro. Eu sou um ator que fiz, porque, como eu te disse, somos operários, que fiz praticamente mais de 90 espetáculos porque eu tinha filhos para sustentar, tinha três filhos, que eu casei com uma atriz que era a Vivian, e aí tive que manter uma receita que justificasse a minha presença no teatro. Eu não quis fazer... Aí, no início, me namorei no Rio de Janeiro, mas aí, quando eu vi que não dava para ficar lá, quando nasceu o segundo filho, aí eu vim para São Paulo, convidado pelos excelsos para fazer o Rei da Vela, mas não consegui, e aí, por causa da oferta que ele me fez salarial, e aí eu fui fazer na valha, na carne, fazendo o primeiro homossexual como um personagem acabado, né? Tinha 15 minutos em cena. Meus amigos dizem, o Sérgio, você acabou de ganhar o Saci, vai destruir a sua carreira, só vão te chamar para fazer esses viadinhos. Aí eu falei assim, é Plínio Marcos, é o Plínio lança-mão, vamos dizer, de todo o seu talento para colocar os marginais, os marginalizados em cena, e o veludo é dessa estirpe, né? E eu entrava em cena aplaudido, isso aí é aplaudido, entendeu? E, em seguida, eu fiz o balcão e aí todo mundo falava assim, mas agora você vai fazer o balcão. Eu falei, pois eu considero o veludo tão importante quanto o balcão. E o balcão realmente foi um marco na minha carreira, dirigido pelo Vitor Garcia, ilustre diretor argentino, que tinha, veio com o cemitério dos automóveis para cá e aí eu estava fazendo com a Ruth Cobar, o padre Lourenço, Frei Lourenço, do Romel e Julieta e aí a Ruth perdeu o Sérgio Brito, o Sérgio Brito teve que voltar para o Rio. E aí eu falei para o Vitor, Vitor, eu quero fazer esse espetáculo. E aí eu falei, poxa vida, você tem que me dar esse personagem, entendeu? E aí ele falou assim, não, Serginho, você é um ótimo ator e tudo, mas eu quero um vierrito para fazer esse personagem. e eu tinha, não chegava a 30, ele estava chegando aos 30 anos. E o Vitor, eu conheço a obra do Genê desde os 14 anos, eu adoro esse personagem, eu sei fazer esse personagem e tal, ainda mais dentro das exigências estéticas que ele tinha pautado, porque ele demola e o teatro inteiro faz uma torre invertida aqui no teatro Routes Cobar e o espetáculo se dava num espaço vertical, entendeu? Tivemos que lutar com a censura da ditadura, mas conseguimos dominar a ditadura, e então a gente conseguiu fazer com que a ditadura respeitasse a obra desse gênio que era Vitor Garcia, e aí o Vitor condicionou a minha presença no elenco se eu fizesse um teste, mas já com as roupas de cena, com as marcações, com tudo. E foi uma maravilha, porque ele me deu uma semana para ensaiar, e eu já fiz o meu teste para fazer o personagem já completamente preparado como ator e como personagem, entendeu? Entendi. Sérgio! Não, pode falar, pode falar. Não, não, e foi um grande sucesso, eu recebi as glórias da crítica, o Raul Cortes, que era um grande amigo, que passava a fim de semana comigo em Santos, ele e o Renato Borg estavam fazendo a peça do Borg, como é que chamar hoje, gente, pelo amor de Deus, já vou dizer já, pequenos burgueses. E as segundas-feiras a gente ia tomar banho de maio de Santos, e eles ficavam hospedados lá em casa, entendeu? e o Raul ficou com muitos ciúmes disso e logo depois ele saiu do espetáculo. E aí foi substituído pelo Rolfran Fernandes, que era um assistente de direção, e aí mais tarde ele volta, o Pereio fazia o chefe de polícia, ele volta e substitui o Pereio, e aí ele... Fizemos durante dois anos o balcão, e veio gente do mundo inteiro, inclusive o Living Theater, assistiu o espetáculo, e Judite Malina, Julian Beck, e o Genê veio ver o espetáculo, entendeu? Daí o Genê, num jantar na casa da Ruth, chegou e disse para mim que considerava que ele tinha visto o balcão montado em vários países, mas quem tinha feito o juiz, como ele imaginou, tinha sido eu. Então era assim, uma coisa meio gloriosa. Agora, salarialmente, era uma luta, porque eu acabei comprando uma casa aqui, que é a casa que eu vivo até hoje, através da Caixa Econômica Estadual, e volta e meia eu tinha que fazer um remanejamento aqui, uma reestruturação das prestações para poder aumentar os prazos e tudo. Passei 15 anos, era para fazer isso em cinco anos, comprando a minha casa, entendeu? Claro, meus filhos acabam participando de toda essa vida no teatro, acabaram indo os três para o teatro, e o Duda é ator, o Carlos é produtor e o Fabrício é diretor da Globo. Você veja que o teatro te convida, ele te impõe, ele te ilustra, entendeu? eu acho a arte mais, vamos dizer, dominante assim, no sentido de transmissão, porque o teatro não tem nenhum filtro, não tem imagem, é imagem, mas não é a imagem como a do cinema. Então, tem o texto, tem o diretor, mas quem celebra o ato teatral é o ator, é por isso o teatro é a arte do ator. É a base de tudo também. É a base de tudo, né? Sérgio, um documentário, eu queria saber do documentário, o que que, essas histórias maravilhosas que o senhor conta e tal, o que que vai ter diferente de documentário em relação ao livro, como é que vai ser esse documentário? Ah, bom, olha, o negócio foi o seguinte, aí o Evaldo Mocarzel, que foi editor do jornal Estado de São Paulo, ele resolve se dedicar à carreira cinematográfica como documentarista. E aí eu falei, Evaldo, eu estou escrevendo a minha biografia, você se interessaria por acaso em fazer parte das minhas comemorações aí dos 80 anos, já não mais na data, mas contando um pouco dessa minha história, que na verdade é a nossa história, é a história de muita gente. E aí ele falou, ah, tudo bem, vamos fazer isso. E aí fomos ao SESC, falamos com o professor Danilo e o professor Danilo também topou os financiar. Então, são três documentários de 50 minutos em forma de reportagem para a TV SESC e um grande, longa-metragem. Bom, todos os dois têm uma ficha técnica excelente, e estamos aí agora na pesquisa de imagens. Eu fiz muita coisa já ainda no... Quando eu estava escrevendo o livro, eu fiz muitas imagens, dei muitos depoimentos e agora a gente está em busca das imagens de filmes, de peças teatrais, de outras imagens familiares, de tudo, para dar essa consistência para o documentário. Já o reportagem, os três reportagens, é uma linguagem um pouco diferente, mas não menos rica também. Entendeu? Então, o Antônio Venâncio, o Mendes, o Joaquim Mendes está trabalhando. Então, estou com uma ficha técnica maravilhosa. Tenho falado... Tem uma viagem que fiz para Cuba, quando fiz Vale Tudo, a novela, que também foi um dos grandes sucessos da minha carreira. Eu falei muito de teatro, falei de cinema, falei do Bandido da Luz Vermelha, mas também tem os filmes, que fiz, tem as coisas que fiz para a televisão, como Vale Tudo. Então, é um conjunto de trabalhos muito diferenciados. Castelo Rá-Tim-Bum, não é? Tem o Castelo Rá-Tim-Bum, que é a obra mestra, porque até hoje estou tomando umas injeções de um antibiótico forte para a minha coluna. A filha do rapaz que vem aqui me aplicar tem seis anos. Entendeu? Então, ela mandou uma mensagem e quis me conhecer. Estamos mantendo uma relação pelo menos duas, três vezes por semana ela manda recados para mim, entendeu? Através dos áudios, entendeu? e ela fala com uma propriedade do Castelo Rá-Tim-Bum e um carinho e um afeto, uma coisa maravilhosa. Então, o castelo formou gerações, são quase 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum. Entendeu? E é uma coisa maravilhosa. e ele conjuga justamente essa relação entre educação e arte, entendeu? Então, isso é muito importante também. E aí faz com que o Rá-Tim-Bum tenha um caráter muito especial dentro da minha carreira. Tem a gosto na televisão, engraçadinha, entendeu? É um conjunto de obras bem significativas. Com certeza. Sérgio, eu queria te agradecer, é uma honra. Mostra o livro de novo para a gente, por favor. A gente está colocando o link aqui para quem quiser comprar o livro, tá, gente? Olha, tem a livraria Martins Fontes, tem as edições Sesc, Sesc, tem a livraria da Travessa e tem a Amazon que está dando um desconto, entendeu? Então, você pode... As pessoas, como eu não estou dando noite de autógrafo, volta e meia eu estou recebendo por correio ou por via... Eu estou com uma pilha de livros aqui para autografar. Maravilha. Gente, olha aqui, esse livro é nosso, é livro de toda uma geração. Se vocês quiserem ler e se vocês quiserem ter esse contato com essa longa carreira que, na verdade, conta a história de um momento muito especial da vida cultural e política do Brasil, eu ficaria muito honrado. Com certeza. Eu que agradeço a honra de mais uma conversa que a gente tem, aqui via... Espero poder te reencontrar pessoalmente ainda, tomar vacina e a gente poder tomar um café. E agradecer e desejar sucesso sempre aí para a sua trajetória, ser uma inspiração para todos nós aqui. Obrigado mais uma vez. Bom, eu só queria encerrar dizendo que Santos foi o celeiro de tudo isso e até hoje eu devo a Santos essa longa carreira, né? Claro que São Paulo foi a cobertura do bolo, mas o bolo mesmo, aquela consistência do bolo vem de Santos. e tudo que a nossa cidade tem de cultural. Entendeu? E também desse universo vasto que é o mar. Entendeu? Minha família é toda do mar. Meu avô era um navegador italiano, capitano de longo corso. O meu avô era fiscal aduaneiro. então o mar tem uma presença muito forte na minha vida. Entendeu? Então, estamos aí sempre dispostos. Os meus filhos deram continuidade à minha coisa. Agora, meus netos também. A minha neta, a Olivia, está em Berlim estudando música, é cantora. Maravilha. lá, já enveredou pelo caminho da política também. Entendeu? E o meu netinho, de gastronomia, está morando na Islândia, em Dublin. Entendeu? Então, é assim. Os meus sucessores estão dando continuidade a essa coisa. Mantendo a chama artística, cultural. O Cláudio também. Cineastas, músicos, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha, Sérgio. Um beijo no coração. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Tamo junto. Pessoal, continuem acompanhando a programação do Santos Cinefest. Obrigado, Sérgio. Tchau, tchau, pessoal. Santos Cinefest, todo o meu aplauso e a minha força e a minha consideração. E um abraço especial para você, André. Obrigado. Te agradeço muito por esse interesse e essa oportunidade que você está me dando de divulgar o meu livro e iria convidar todos para ler, você também. Com certeza. E estamos juntos. Estamos juntos. Já tem muita coisa para fazer aí para reconduzir o Brasil ao seu caminho. Com certeza. Realmente, a gente espera aquele trilho, né? Precisamos, precisamos. Obrigado, Sérgio. Um beijo. tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.